Apaixonado e fanzaço aqui, vou para o Recife, na Arena Tandera. Ae meu pirraia, beleza, tudo isso Tandera proporcione para vocês. Meu nome é Raimundo, que eu vim lá de fora, e agora eu estou morando em Terezinha, e o Brasil qualquer, para a mulher, para a escola, ai, ai. Ae, 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 ae. Ae, 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 ae. Ae, 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 a E hoje tu vai sentar no colo do maluquinho Que eu vi tu vai sentar no colo do maluco Lá é SBT E aí Matuto Beleza Matuto A Matuto dançando Dá ali Matuto Beleza vou gravar Cadê tu Vou morrer Aí vai Tá bom Beleza E tu bonicão Aí ó Todo mundo dançando aí O paredão Tandera aí O paredão Tandera O paredão Tandera Dá ali tu lá Dá ali tu lá Bota o paredão Tandera Tandera pra funcionar aí meu irmão Muita gente Dá ali Raimundo O paredão Tandera E aí A gente vai O paredão Tandera E aí O paredão Tandera E aí A gente vai O paredão Tandera Sem desespero, te arrasto pro beijo Porque hoje eu vou comer o friquito maloqueiro Porque hoje eu vou comer o friquito maloqueiro Pica de pato e moleque, não faço peça Só pica de pato e moleque, não faço peça Só tô fazendo o que dá, se quer só pra que coisa Boca piranha de quatro, na jota, só corra Porra, 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 porra Boca piranha de quatro, na jota, só corra Que hoje tu vai sentar no colo do maloqueiro E hoje tu vai sentar na colo do maloqueiro Corredor, relogando Viral de bala, já dançou porra Já vejo que cansa Peguei a minha gansa, minha fida, meu esquerdo Peguei a minha gansa, minha sangue, meu esquerdo Porque hoje eu vou comer o brinquito maloqueiro Porque hoje eu vou comer o brinquito maloqueiro Sem desespero, te arrasto pro beco Porque hoje eu vou comer o brinquito maloqueiro Porque hoje eu vou comer o brinquito maloqueiro Fica de quatro que moleque não tem conversa Fica de quatro que moleque não tem conversa E hoje, hoje tu vai sentar no colo do maloteiro E hoje tu vai sentar no colo do maloteiro E hoje, hoje tu vai sentar no colo do maloteiro E hoje, hoje tu vai sentar no colo do maloteiro E hoje tu vai sentar no colo do maloteiro E hoje, hoje tu vai sentar no colo do maloteiro E hoje, hoje tu vai sentar no colo do maloteiro E aí, hoje tu vai sentar no colo do maloteiro Mucuri é? Mucuri eu não dou uma cachaça pô. Tá ligado? Um cavalo preto que ele não tá de cima é uma cachaça. Mucuri. Isso é dois gols. É pô, mucuri eu não dou uma cachaça. Eu sei porque você tá roteando aí. O paredão Tandera parou, meu irmão. Tá um, tá um, tá um. Tá um, tá um. Tá um, tá um. Tá um, tá um, tá um. Beleza, valeu, valeu. Oi! Chega, não chega a pouco. Bora agora. Oi! 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 Que barulho. Quem viu? Tá de mal, é? Eita, bem. Marofa... Obrigado por assistir.